O Caster Tá querendo acampar Vamos lá, galera, deixa disso, vem comigo, rapaz A Júlia falou que vem, Júlia também Porque você não vem Eu falei que ia, já foi sua tia Vem comigo, meu bem O Caster, tá querendo acampar Vamos lá, galera, vem comigo, que que há O Caster tá querendo acampar Vamos lá, vem comigo, rapaz A Júlia falou que vem, Júlia também Vem comigo, vem Vai ser legal, vamos lá, meu bem O Caster tá querendo acampar Vamos lá, galera, que que é Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá